Olá pessoal, André aqui, beleza? E hoje, nessas notícias indicadas lá no nosso Discord, foram indicadas pelo Scalcio, pelo Alan, pelo Kamikaze, pelo Ferreira, pelo Ghost Punk, pelo Diogo, pelo Ferreira e por diversas outras pessoas, tá? Olha só, primeira notícia de hoje, Ibovespa volta à mínima e dólar bate recorde depois de declarações de Haddad, né? O Haddad, o nosso ministro da economia que glorifica o socialismo e o comunismo, chamou o pessoal de diversos bancos lá, de Banco Santander, de um monte de gente lá da Alta Cúpula, né? E fez uma reunião e o cara do Santander parece que falou umas coisinhas, ela deixou escapar algumas coisas, né? Deixou escapar algumas coisas aí, o Haddad não gostou. Bolsa e dólar e juros foram afetados pelas falas do ministro da Fazenda em um evento do Santander e por uma coletiva convocada à tarde, tá? Então, o pessoal do Santander deixou vazar algumas informações, o Haddad veio correndo fazer uma reunião, aquela reunião que não fala nada, não explica nada, que fala que a culpa foi que o cara deixou vazar as informações, não... Tipo assim, a culpa não é do governo, a culpa é do cara que falou as coisas que eu falei pra eles, entendeu? Então, portanto, a culpa não é do Lula e nem minha, nem de ninguém, a culpa é do cara do banco, entendeu? E aí a gente tá vendo, cara, colocar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Infelizmente é um péssimo negócio, né? Colocar dinheiro na Bolsa de Valores já deu dinheiro lá em 2008. Hoje não tem mais como você ganhar dinheiro, até porque quem investe em Legacy, né? Quem investe dinheiro... quem investe aí em papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político brasileiro, não tem como tu ter ganho real, né? Faz mais de uma década que não existe ganho real nisso, né? Eles vão ver, a indústria brasileira começa o segundo trimestre com queda acima do esperado em abril. O amor segue vencendo. Eu peguei esse meme porque eu achei muito engraçado, né? Tá desempregado, mas pelo menos tá desempregado no amor, né? Antes tu tava empregado, mas tava empregado ali no regime do nazista, do Bolsonaro, não é mesmo? Governo corta 5,7 bilhões e atinge farmácia popular, auxílio gás, polícia federal e obras em rodovias. André, essa notícia tu já falou outra vez, já falei e vou continuar falando. Todo corte do governo que tiver em todos esses serviços eu vou falar, porque é uma coisa que não tem lógica. Nós estamos batendo recordes de arrecadação atrás de recordes de arrecadação e nós estamos tendo cortes nos programas de assistencialismo básico. Como que fecha essa matemática? Como que bate essa matemática? Se nós estamos batendo recordes na arrecadação, mas estamos tendo que cortar farmácia popular, irmão? Auxílio gás? E desculpa, parece que tem alguma coisa na matemática freestyle do Lula que não tá batendo aí com a realidade, né? E aqui nós temos o Enritado mandando aqui, ó. Não só pela forma como foi feita, mas as justificativas e a forma como sinalizaram isso. Eu votei em vocês, fiz campanha e não me arrependo, porque sei o que estava em jogo na época. Porém, o meu voto vocês não têm nunca mais. Aí, ó. O que que está acontecendo aqui? Parabéns, Lula Oficial e Haddad. Foi uma brilhante ideia de minar o poder de compra da população e jogar a popularidade de vocês no lixo. Foi uma das jogadas mais idiotas que eu já vi dentro do espectro político até hoje. E pesquisando sobre, eu fui ficando com mais raiva, né? O que que a gente tá vendo? Eu peguei esse exemplo, né? Que na verdade um do pessoal lá indicou lá no Discord. Mas esses exemplos aqui, galera, estão a cada dia aparecendo mais lá no Twitter. Me sigam no Twitter, arroba baba hardware. Olha só, esse tipo de coisa tá acontecendo cada vez mais lá no Twitter. Tu vê pessoas de esquerda que estavam sinalizando. Muitas dessas pessoas, esse aqui eu não sei se é o caso, mas muitas dessas pessoas, elas faziam a tal da sinalização de virtude. Onde eu sinalizava que eu era uma pessoa boa, eu sinalizava que eu era uma pessoa que eu queria o bem da população. Porque tu tinha, a um lado, o espectro dizendo que um cara era um nazista estuprador de girafas e outro era o governo do amor. Qual que você vai votar se você é um idiota, né? Um acéfalo que não sabe nada de economia, né? Você vai votar, obviamente, no governo do amor, corretamente, né? Então, é isso aí. Quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta, né? Com o aumento dos preços de streaming, locadoras voltam à moda em São Paulo. Caraca, eu não entro numa locadora faz quase 30 anos, irmão. Faz pelo menos uns 22, 25 anos, talvez, que eu não entro numa locadora. Mas com os aumentos dos preços, eles estão querendo agora taxar os streamings pra ter mais espaço pra indústria nacional. As locadoras estão voltando forte. Olha que lindo. Cara, eu não vou mentir. Eu não vou mentir pra vocês. Se eu pudesse ir numa locadora pegar um filme hoje, em vez de escolher um filme na Netflix, eu iria na locadora. Se fosse o mesmo preço, né? Posso pegar, sei lá, décimos por mês e pagar a mesma taxa da Netflix. Porque eu não olho décimos por mês. Era legal tu pegar a caixinha, tu olhar atrás, sabe? Eu gostava bastante dessa brincadeira. O André é velho. O André é velho. O André já tem 40 anos. O André já é um idoso. Mas nós estamos, né? O Lula falou que o Brasil voltou. Realmente voltamos à década de 90, início dos anos 2000. E se o Lula ficar até o final do governo dele, talvez a gente volte até a década de 80, onde a gente vai fazer um protecionismo, fechar as importações, fechar tudo, né? E transformar essa porcaria desse país aqui. Transformar o Bostinho numa Coreia do Norte, né? Vamos embora. Olha só. Miria Leitão. Balança comercial surpreende com exportações de petróleo compensando queda do agronegócio. Olha que legal. Então, a Miria Leitão, ela inventa algo da cabeça dela e o Lula vem e fala, os pessimistas sendo surpreendidos novamente. Ele usa a validação de uma repórter que é paga com o dinheiro que o governo injeta na Rede Globo para validar que a economia está boa. E aí vem o gordão Ucrânia. Fonte Miria Leitosa, assessoria da imprensa do governo. Você está entendendo? Um cara fala uma coisa. O governo está super bem, galera. Fica tranquilo porque os meus 40 mil por mês estão caindo na conta, tá? Então, grande abraço, está tudo certo. Aí o governo usa aquele argumento para falar, viu? O pessoal está falando bem. Isso aqui eu já falei para vocês. Eu sei que eu já falei várias vezes isso. Mas eu lembro muito bem quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, nós não fomos afetados porque a nossa família era pobre para caralho, nem conta em banco a gente tinha. Mas meu pai estava desempregado, minha mãe estava desempregada. Mas a gente ligava a televisão de noite, nós ligávamos a televisão de noite e estava lá. Cid Moreira, estava lá toda aquela galera falando assim, nossa, está tudo legal. A economia está linda e maravilhosa. Entendeu? E o pessoal estava assim, nossa, meu pai é um lixo, minha mãe é um... Todo mundo é um lixo na minha família, né? Porque se a economia está bem, está tudo dando certo, por que nós estamos aqui passando fome? Ah, vocês estão passando fome, né? Por quê? Porque, na verdade, aquelas pessoas estavam no bolso do governo. Falando o quê? Falando as narrativas que eles queriam que fossem ouvidas, né? E é sempre assim. Sempre foi assim, sempre será. E aí nós temos aqui uma jogada de mestre, uma jogada de mestre. A moça do meio venceu o concurso da Miss Alabama nessa quinta-feira para os jurados, a Sarah Milliken, de 23 anos, desbancou as finalistas que parecem ao seu lado. Então nós temos aqui duas meninas, né? E aqui do meio, a menina que ganhou. Isso aqui é uma jogada de mestre, né? Porque quem não votar nela é gordofóbico. Se ela fosse gorda e preta, quem não votasse ela seria gordofóbico e racista. Se ela fosse, tá ligado? Se ela fosse preta, se ela fosse gorda e se ela fosse trans, aí... Aí quem não votar nela ia ser Hitler, não é mesmo? Aqui estão falando, eu já vi algumas outras narrativas aparecendo na internet, que esse aqui não é o concurso oficial, que teve um outro concurso, esse aqui é só um segundo concurso e não sei o quê. A moral é que ninguém liga para essa porcaria, eu não tô nem aí. Obviamente, nem essas duas loiras eu não acho bonita. Sabe por quê? Porque eu sou das morena. Ah, meus queridos, eu sou das morenas. Eu sou das morenas. As três ali são iguais para mim. Nem existem. Toffoli foi a final da Champions League e a STF desembocou 39 mil, desembolsou 39 mil com a segurança dele. Quem foi de segurança dele? Será que foi um primo, um tio, um amigo, um vizinho? Nunca saberemos. Mas eu acho que tá... O zóio do Toffoli, tá precisando da geometria ou é o ângulo que foi tirado essa foto? Tá precisando da geometria aí, ô Toffoli. Mas, cara, assim, eu não vou criticar os ministros porque eu acho que eles ganham um valor ok. Eu acho que eles merecem. E... É porque eu não posso criticar, né? Como é que tá a economia do Brasil, André? Eu não posso criticar. É, tá boa? Não, eu não posso mesmo. Um grande abraço a todos, até mais e tchau, tchau.